E diga, quem vai Jesus? Miguel, vá nas partes, vamos ver aqui, cara. Agora, vai na casa dela, vai na casa dela, vai na casa dela, vai na amiga, vai. Vê na casa dela. Aquele homem que entrou na vida dela, ele entrou pra desgraçar a vida dela, ele vai sair. Porque ele tá me dizendo que vai na vida dessa mulher hoje. Então, imagina, foi tu que botou este homem, e da maneira que tu botou, tu vai tirar, porque Deus vai entrar na vida dela. Vamos pra cá, diga aqui, irmão. Tu tá derrotado agora. Salta o corpo dela. Salta o corpo dela. Salta o corpo dela. Sai da história dela. Sai da história. Sai do corpo dela. Fala comigo nessa igreja, Deus. Livra essa mulher. De todos os demores. Dessa pomba agir assassina. Diga, tá derrotado. Derrotado. Vencido. Vencido. Em nome. Em nome. Em nome. Em nome. Em nome. Em nome. Em nome de Jesus. Paralhado. Aquele ano que eu sou, tudo bem? Para pra mim aqui, irmão. Tudo bem? Para pra mim aqui. Eu tô vendo você passando por um assalto. só que esse assalto é um assalto planejado e com pessoas que te conhecem dado pra outro ela mora nessa rua tal, tal, você vai embora o carro dele é essa casa dele é essa e eu vi três homens e dois entraram na tua casa levava tudo que tu tinha dinheiro como é jovem, carro e o senhor falava comigo assim o propósito desses três homens não era só te assaltar era te estampar viu filha deixar uma marca psicologicamente falando na tua vida pra te trazer um terror psicológico pra nunca mais te esquecer Deus manda dizer pra irmã eu vejo um balão muito rápido desce na tua frente e sou comigo e esse laço já tá armado nesse mês já tá tudo pronto mas Deus manda te dizer que o laço Deus corta hoje o prazo do assalto dos trupos Deus joga pra terra hoje e pra tu saber que é Deus só no motivo Deus tá me dizendo que de dez dias pra cá dez, quinze dias você vem sentindo algo diferente que nem você entende o que está acontecendo há uma agonia Deus tá me dizendo assim se sentindo uma agonia uma angústia e você procurava alguma cozinão para encontrar o porquê disso é como uma coisa ruim acontecer Deus falou comigo assim fala pra mim é aquilo que o diabo preparou pra vida dela mas joga por terra comigo vem cá essa lourinha ali a lourinha da perfeita irmã de Deus falou comigo que Deus eu vejo três altários quantos igreja? três eu vejo Deus roubando esses três altários e nesse cada altário Deus viu o teu nome e o trabalho que ele tá acabado na tua vida e os falam bom que a mulher falava assim já morreu agora morreu mais uma já morreu agora morreu mais uma fala pra garança Deus pode ir pra irmã que Deus vai ter na tua vida e o Senhor é mais um exemplo da irmã que Deus conhece teu deitado Deus tem visto teu gemido Deus tem visto a tua dor há um ponto de tua relação na tua vida e tu tem que questionar com Deus o porquê o porquê o porquê o porquê o porquê o porquê isso que tá acontecendo porque Deus pode dizer pra moça que Deus vai ter na tua vida hoje uma vitória e o Salvador Mico tem uma mulher querer a desgraça da tua vida querer a desgraça da tua história só que essa mulher não vai ver sabe porquê irmã porque eu tô vendo Deus fazendo isso aqui eu vejo uma mão falando ela te pega ali embaixo te coloca nas palmas na mão dele Deus vai dizer que você é menino do barco dele e ninguém vai ter que ver você e Deus manda pra irmã que tu vai ser uma mulher muito fedente eu tô vendo Deus trechando vazio na tua alma hoje o que parecia ser um fim Deus está mudando e restaurando hoje para a honra e para a glória e para a glória quem crê que Deus está aqui levante a mão você crê que Deus é fiel você crê que Deus é fiel você crê que Deus é fiel Deus vai chamar aqui um homem por nome sério cadê ele sério Deus vai chamar um homem por nome sério Deus falou comigo sério e Deus falou comigo assim eu tô vendo Deus batendo o martelo para roubar este homem hoje e o Espírito Santo falou comigo assim eu estou batendo o martelo e esse martelo que Deus vai bater meu irmão viu é pra colocar na tua mão aquilo que parecia ser impossível quem crê levante a mão quem crê ela valerá por virar a sabra cadê o sério você não vem sério eu vou chamar pela última vez não quer vitória cadê o sério não vem então bate palco a Jesus não quer vitória vai dar uma glória para Jesus vai dar uma glória para Jesus o sério não quer vir Deus vai chamar o Daniel cadê o Daniel vem correndo vem depressa não quer que o Deus fale você é evangélico que ele trouxe aqui é uma melhor evangelista né abertivo né de repente estão passando o que tu falou pra ele e vou pra ele aqui eu não sei não o nome do Daniel pode ser é SARS o que você sabe é o que ela tem que ter o que ela ele acha que o Cristo tem que o que ela mostra vai ser que o Salvador eu vou falar o que ela olha o que ela né 2 a na tua casa. Mas eu vejo Deus entrar aqui na tua casa hoje. E o senhor manda me dizer, Daniel, viu? Aquilo que tem me preocupado, trazido a aflição, para não descansar. Porque Deus também conta, ou vamos ter a tua família, os teus hoje. E aquilo que tem tirado teu sonho, a tua paz, te apreendido, Deus está com vitória hoje. E Deus não será com o bolso ainda. Que o laudo dos médicos não é nada para o laudo de Deus. O médico pode dar uma sentença, mas Deus é aquele que dá o outro. Tá entendendo o que eu estou falando aqui? Tá. Deus, eu não me diga assim, filho, eu venho da tua casa. Qual seja o mal do inimigo doar para aquela, Deus vai me dar um mal do hoje, tu creio? Creio. Bate palma pra Jesus. Bate palma pra Jesus. Bate palma pra Jesus. Bate palma pra Jesus. Olha, 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 por que ela sabe. E eu creio que Deus está aqui palma da história, me manda a mão. Não, você está aqui palma da história, levanta a mão, eu digo, olha, meu Deus. Olha aqui, meu Deus pode chamar aqui uma mulher com o nome Grausia. O Senhor falou comigo que tem três demônios que errou para pagar a vida dessa mulher. Três demônios que errou para pagar a vida dela. Olha, e esse trabalho foi feito, Deus falou comigo, esse trabalho foi feito para ela, me diz o Senhor, foi um trabalho tão forte, me diz o Senhor, foi para que a gente não ia acabar com a história dela, mas Deus falou comigo assim, né? Eu trouxe essa mulher aqui hoje, foi para mudar a vida dela. Eu vejo Deus, Hernan, com uma prosperidade muito grande. てchei. e quando você levantar, chegar aqui no Lafretge, Deus falou comigo, a tua vida nunca mais vai ser a mesma quem quer levar a tua mão? cadê a mão? não vem? quando você não está assim o diabo não vai quando vem aqui e Deus falou comigo assim eu sei quem é a pessoa que Deus falou aqui mas eu quero que a pessoa se manifeste Deus falou comigo aqui que o diabo eu vou colocar a vida da cabeça pra baixo sentimentalmente, financeiramente socialmente só que Deus falou comigo que está me dando a vida até hoje quem quer levar a tua mão no céu? eu vou chamar pela última vez cadê a mão? não vem? Jesus não quer é você mesmo que está perguntando é eu? é você mesmo? Deus falou comigo aqui cadê a mão? você não quer a vitória? ah, irmão, eu não quero se eu não quero eu não posso resistir bate palma pra Jesus eu não posso resistir eu não posso resistir eu não posso resistir levanta-me pra cá manda-me pra cá manda-me pra cá Deus fecha os olhos a glória é tua e o poder é teu vai bala repreia o espírito do assalto da morte dos trupos cabe a uma della pri wet amor de troisième toda a puxeria a primavera espírito do diabo a poder no sangue no nome do meu Jesus a morte meu Deus para está lá, demanda decepção demanda angústia toca a vida do Damião muda a história dele, vai vamos pra cá, vamos, diga o que dá a vitória a este gozo toca nele, Jesus visita aquela jovem visita aquela menina, aquela criança repunha o espírito da morte naquela casa toca nele, é para a honra e glória do nome de Jesus diz amém, amém vitória a mim, a pessoa se leva a ela com palma pra Jesus